E se uma visão é de Deus ou não? Bem, podemos tentar interpretar a visão para saber se ela é de Deus ou não, mas sempre vai haver dúvidas. Por mais que sejamos espiritual, sempre teremos uma duvidazinha. Sobre se é de Deus, se não é, uma visão se é de Deus, se não é. Então, sempre teremos dúvidas sobre um sonho, uma visão. Nem toda visão que temos, porque o que é que a gente considera de Deus? A visão é um aviso. Existem várias fontes da visão que podem vir da carne, podem vir da alma e podem vir do espírito. Nem toda visão da carne é ruim, é uma mensagem da carne. Pode ter uma visão também da alma e pode ter uma visão também do espírito. Então, essa visão, às vezes, não é para nós. Vamos dizer que, às vezes, você está com dor de barriga e tem uma visão e pensa que é porque está com dor de barriga. E não tem nada a ver. Às vezes, você tem uma visão e pensa que é para uma pessoa e não é para essa pessoa, é para outra pessoa. Às vezes, você está com um problema e tem uma visão e liga essa visão a este problema que você está passando. Mas, não é, é outra coisa. Então, aí é onde nasce a confusão da interpretação da visão. Entendeu? Vamos dizer que, às vezes, a mulher está com problema com o marido, aí tem uma visão e pensa que é com o marido. Mas, às vezes, é com ela, às vezes, é com a mãe dela, às vezes, com o irmão dela. Então, nisso, o primeiro passo para você não se perder no meio das suas visões é você parar, interpretar o sonho e tentar saber o que aquele sonho quer te dizer. Você está entendendo? Por exemplo, independente do que você esteja passando, se é coisa financeira, se é coisa emocional, você não sabe se aquela visão que você está tendo é exclusivamente com isso. Por exemplo, o irmão quer casar. Aí, tem uma visão, aí ele atribui logo à moça que ele está namorando. E tem muito cuidado com visão, porque eu já vi casamentos feitos por visão se acabarem e casamentos nem acontecerem. A gente está torcendo por um rapaz, por uma moça. Esse rapaz, essa moça, vai visitar um pastor, uma missionária. A missionária chega e diz, não case com ela não, viu? Se você casar com ela, você vai levar chifre. E o cara deixa a mulher de uma hora para a outra. E ela fica desesperada. Bem, é uma coisa muito forte, né? É. Mas se isso acontecesse, ninguém ia casar. Então, é um domínio. Então, assim, sobre visões e sonhos, temos que ter serenidade. Não podemos também desprezar o sonho, mas também não podemos parar a vida inteira por causa de um sonho. Mas um sonho pode ser um aviso. Aí, onde está? Porque vem enxarada. É a comunicação de um mundo para o outro. Então, vamos lá. Como eu vou saber se um sonho é de Deus ou não? Você tem que saber para que é aquele sonho. Se é para você, se é para a sua sogra, se é para o seu sogro, para o seu tio. Então, primeiro, você tem que saber para que é esse sonho. Então, tem que ter uma certa... Pode ser uma mensagem. Por exemplo, quando a pessoa está com inflamação, então, ele pode ter pesadelos. A lua também pode gerar pesadelos. E, às vezes, você pode pensar que esse sonho é com sua namorada e ser com seu irmão. Pensa que esse sonho é para ser com sua mãe, com seu pai. E, às vezes, é a mesma. Então, há uma confusão nessa parte. Para nós não cairmos na nossa interpretação particular, nós temos que sentar, parar, pensar, analisar a visão para depois ter uma conclusão sobre ela. Tá? Ok? É.